Olá, meus pequenos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, na nossa aulinha de arte, que nessa semana é na terça-feira, por causa do Dia do Soldado, nós vamos aprender a fazer uma linda espada para vocês brincarem com a família em casa, tá certo? Então, vamos lá. Aliás, antes disso, vou dizer os materiais que a gente vai precisar. A gente vai precisar de folhas, tá certo? A de ti ali é assim, toda escrita, porque ti ali reutiliza as folhas que ela tem em casa. Então, não se preocupem, podem pegar a folha que vocês têm em casa também, porque é muito bom reutilizar. Se tiver jornal, revista também, aproveita para reciclar essas folhinhas que vocês têm em casa, tá bom? Vamos precisar, além da folha, vamos precisar de cola e de tesoura. Caso precise, fita durex, mas eu não precisei para fazer essa daqui não, tá certo? Então, vamos lá para começar. Vamos lá, deixa eu pegar uma folhinha aqui embaixo, essa daqui eles acham que está melhor. Então, vocês vão pegar uma folha, vão pegar essa folha, vão repartir ao meio, bem direitinho e vão marcar, tá certo? Depois que vocês marcarem, vocês vão abrir e vai marcar de um lado, marcar do outro lado. Se quiser ir dar uma pausa no vídeo, tudo bem, tá certo? Depois que vocês fizerem assim, como se fosse uma casinha, vocês vão vir novamente e dobrar aqui no meio de novo. Faz de um lado e a mesma coisa do outro lado. Depois que fizer, vai vir aqui, ó, dobrar, dobrar desse lado e a mesma coisa do outro lado. Gente, se não ficar totalmente certinho, não se preocupem, volta e faz de novo. Que é assim que a gente aprende, não é? Depois que a gente dobrar aqui, a gente vai dobrar no meio todinho, ó. Dobrou, dobrou no meio, faz a mesma coisa do outro lado. Dobra ao meio também. Deixa aqui a Lili ajeitar, que ficou um pouquinho troncho, tá vendo? A gente erra, a gente volta e faz de novo. E agora eu vou pra esse lado. Faz aqui e pronto. Depois que dobrou, 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 dobra de novo. E aqui a gente cola, tá certo? Nesse meio aqui a gente vai colar, tá bom? Passa pouquinha cola pra não ficar... Pra não demorar muito pra secar. Não precisa passar muita cola, senão demora muito pra secar. Agora a gente já fez a parte da espada, tá certo? A parte de cima. Vamos fazer o cabinho da espada. Vou pegar dessa vez duas folhas, que é pra dar mais resistência. E vou dobrar ao meio as duas folhas. Depois que eu dobrar ao meio, eu vou abrir e colocar essa parte da espada aqui. Cola de um lado e do outro. Coloca bem aqui direitinho. Cola de um lado, cola do outro. Lembrando de não usar muita cola. E o que é que a gente vai fazer agora, tia Lili? A gente vai encaixar aqui, ó, bem direitinho. Se ficar troncho, lembra o que tia Lili falou. Volta um pouquinho e faz de novo. Porque tem que ficar bem encaixadinho. E a gente vai dobrar até o final. Dobrou, dobrou, dobrou. Quando chegar no final, vocês vão colar. Como vai demorar um pouco pra colar o meu, vou passar a cola aqui. Aí eu vou utilizar a fita durex. Mas só pra o vídeo não ficar muito longo, tá certo? Pra vocês entenderem que a gente precisa colar. Tá certo? Aí vai ficar assim. Agora a gente vai fazer a parte, esse detalhe aqui da espada. De cima e o de baixo. É muito simples também. É só dobrar a folha todinha. Ó, dobra ao meio. Deixa eu utilizar o outro lado. Dobra ao meio. No meio de novo. Até o final. Até ele ficar bem fininho. Dobrou e chegamos no final. Cola um pouquinho. Não, cola agora não. Primeiro dobra de novo aqui. Vamos dobrar e vamos cortar esse meio aqui. Depois que dobrar bem direitinho, a gente corta o meio que foi marcado. E aí dobrar um. Fica assim. Dobra o outro. Vai ficar assim também. E vamos colocar bem encaixadinho aqui no meio. Colocou de um lado, em cima, colocou embaixo. Vai ficar assim. Aí pra adiantar, pra vocês verem bem direitinho, pra não ficar um vídeo muito longo. Eu vou colocar a fita durex. Mas vocês em casa, lembrem de colar. Porque senão ele fica folgado, ó. Eu tô só adiantando pra vocês verem como ficam, tá bom? De um lado, do outro. E está pronta a nossa espada. Olha aqui pra vocês. Ah, uma coisa muito importante. Corta essa pontinha, porque fica uma pontinha muito afiada. Então corta pra ninguém se machucar. E aqui está a nossa espada pra comemorar o dia do soldado. Então essa foi a nossa aula de arte de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima aula.